Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 39 minutos, você ouviu a nossa abertura aqui do ponto a ponto. Em breve você vai ouvir muito mais que você já percebeu no programa de ontem. Já estamos aí com os testes, já estamos no ar com a rádio Star News Santos, de Santos para todo o planeta. E você vai discutir conosco o assunto, vai ter programação 24 horas com música, informação, os nossos blocos jornalísticos e muito mais. A previsão do tempo, aquela parceria com a Defesa Civil e muito mais que você já sabe na rádio Star News Santos para todo o planeta. Começando o programa de hoje, primeiro dia de fevereiro, primeiro de fevereiro de 2023. Hoje, inclusive, vale lembrar, é o dia da Defesa Civil. Você que trabalha com a Defesa Civil, vou até aproveitar e mandar um grande abraço ao nosso comandante Onias, que é o responsável coordenador da Defesa Civil de Santos, faz um belíssimo trabalho. E durante a madrugada, hoje, várias das Defesas Civis do Estado de São Paulo tiveram muito trabalho por conta das chuvas. Muita chuva no interior, região de Campinas, Sorocaba, Franca, São Carlos. Aqui na ligação, essa ligação importantíssima de logística e transportes, que é a rodovia BR-116, mais de 10 quilômetros paralisada pelas fortes chuvas, enchentes causadas ali em torno de embu das artes. Então, hoje, para aqueles que militam na Defesa Civil, meus parabéns, ainda é agradecimento também pelo trabalho. Não for aí a Defesa Civil fazer um grande trabalho, nós temos muitos problemas também. Lembrando que, além do Dia de Defesa Civil, o Dia Nacional da Defesa Civil, hoje também é o Dia Nacional do Publicitário, do qual me enquadro, além de jornalista, sou publicitário. Então, parabéns a nós, publicitários em todo o Brasil, que trabalhamos muito por uma imagem melhor, principalmente os publicitários sérios, aqueles que trabalham por construção de imagens positivas e sérias. Um abraço para vocês também, ponto a ponto, você sabe, é ao vivo de Santos para todo o planeta, ao vivo pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo canal oficial e dentro de mais alguns dias pela rádio Star News Santos também. Você vai curtir tudo em áudio e vídeo, 24 horas também. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. Isso, ótimo programa e oferecimento de imunizodística, soluções em comércio exterior. Hoje já sabem, está aqui, ó, se você pega esse calendário, eu não esqueço mais de imuniz aqui, é só você entrar em contato com a imuniz, é muito fácil, imunizodística.com.br, se preferir ligar, 013, código da área, 498686, você que é empresário, que é importar, exportar, tudo em logística, transportes e também despachos aduaneiros. A imuniz tem uma premissa, mais de 20 anos, com uma qualidade do seu trabalho, fornecendo aí uma mão de obra muito bem qualificada, a frota própria e atendendo a todo o país, e, é claro, o exterior também, você já sabe, então, entre em contato com a imunizodística, soluções em comércio exterior. Daqui a pouco falo de Força e Historias e Inge Plus também, mas pegar aqui o bom dia dos nossos convidados. Prazerosamente, a gente já tem ambos aqui, tem muita agenda aqui para eles, mas, com certeza, não deixaram de comparecer. Primeiramente, bom dia ao Wagner Ramos, secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Santos, que teve a sua secretaria ampliada. Secretário, primeiro, bom dia, obrigado. Estamos aí no primeiro dia de fevereiro, ainda fora, né? Ótimo, 2023, com muita saúde. Eu ia falar com menos trabalho, mas não é bem assim, não, né, secretário? Não seria verdade. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Eduardo, bom dia, Nível, por estar aqui presente na tua rádio e poder ter a possibilidade de a gente explicar um pouco como é que vai ser o trabalho da secretaria daqui para frente com essas obras todas. E eu já quero aproveitar, secretário, de dar um presente aqui, uma lembrança da nossa Amy Muniz, aquele container famoso que a Amy Muniz tem, né? Todo mundo quer, todo mundo quer. Até o pessoal da Carrier norte-americana, através do Michael, a gente está mandando para os Estados Unidos, né? A Carrier, que é a maior empresa na área de refrigeração, os containers Reefers, né? Aquele branquinho, a Carrier. Pra quem não sabe, o CEO dela na América Latina é de Santos, é o nosso Michael Pereira, está aqui. Secretário, um presentinho aqui da Amy Muniz, né? Um mousepad, um container e um calendário. Esse calendário, eu acho que vai ser o mais importante, um bloquinho de notas. As obras e o dia para executar, para começar e terminar. E passar aqui também para o Nível. Nível, bom dia, obrigado. O Nível está com a gente aqui. O Nível Pérez, que é despachante do Aneiro, já foi presidente da Federação Nacional, presidente do sindicato despachante do Aneiro. Quando a gente fala em infraestrutura, obras da cidade, não pode esquecer que nós temos o porto e um demanda do outro, né? Um não vive sem o outro. Bom dia, Nível. Bom dia, Eduardo, bom dia, Wagner, Virginia, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui falando um pouco do porto. Eu sou entusiasta do porto. Eu adoro a minha cidade, adoro o porto de Santos. Sempre estarei à disposição para falar de melhorias de desenvolvimento do porto de Santos. É um prazer participar do programa. Muito obrigado pelo convite. Isso, e o programa é pé quente. Eu dizia que quando nós conseguimos aí várias ordens para a gente trabalhar em relação a isso, nós trouxemos aqui o Fabrício Pérez Domênico por sete vezes. E o Fabrício, que não dava entrevista em lugar nenhum, o pessoal não o chamava, ele é um especialista. E no último programa foi com você, Nível, que ele fez o programa, o Fabrício, e nós brincamos aqui ainda. Falei, olha, Fabrício, algo me diz, tem um pássaro que está me dizendo aqui que você vai assumir uma função no Ministério lá em Brasília. Não, não vou, não tenho mais ligação numa com o Partido dos Trabalhadores. Eis que ele é o novo secretário nacional de portos. E foi muito bacana porque, você deve lembrar, Nível, eu perguntei, porque a sua agência, a agência Porto, tem sob a sua batuta a questão da mudança do CONCAS. E eu perguntava como era a interlocução, como era o contato com a prefeitura. Ele falou, o melhor possível. Ele falou, para mim, é surpresa positiva. A interlocução com a prefeitura de Santos tem sido muito boa. Tenho percebido a vontade de estabelecer essa mudança, até para o crescimento da área central da cidade. E agora, eu acredito que ele, em Brasília, vai ajudar muito. Acredito que ele possa ter essa interlocução também com a prefeitura. Temos o nosso ministro, que é também da região, o ministro Márcio França. É claro que o ministro tem uma visão. E o governador Tarciso tem outra. Espero que hoje, inclusive, vai lembrar, hein, vários amigos aqui de Santos estão em Brasília, estão chegando em Brasília. Hoje é a posse dos deputados federais. Paulo Alexandre Barbosa estará assumindo. Ontem esteve conosco o secretário Cacamota. E ele falou, fui convidado, estarei presente, sim, estarei em Brasília. Espero que ontem tenha ocorrido tudo bem. Ontem a mamãe dele passou por uma cirurgia, uma cirurgia de ortopedia. Quero que tenha tudo ocorrido muito bem. Agora, hoje em Brasília ferve, além da posse dos novos deputados, nós teremos eleições para a posse do presidente, do vice-presidente. Bom, há quem diga que o Arthur Lira já está distribuindo chaveirinhos com a fotografia dizendo salve aos 23 e 24. Mas eu não vou tão longe, mas é um homem forte. É um homem forte, a gente não pode discutir. Agora, Wagner, você que tem uma secretaria estratégica importante, o Leucádio, na semana passada, esteve conosco, falou assim, olha, é um dos secretários que eu tenho a convicção que trabalha muito, mas que precisa também de muito recurso. E o recurso, ele não pode ser só o recurso da cidade, apesar do orçamento bom, mas ele disse que o melhor orçamento possível nunca será suficiente para fazer tudo. Com certeza. Não é isso, Wagner? Então, o Adriano, primeiro, falar sobre o Adriano. E, logicamente, também aqui fala a Virgínia, bom dia, esqueci de falar de você. Bom, primeiramente, assim, a questão do orçamento é importantíssima, porque, sem essa solução, sem essa engenharia financeira, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Exato. E, exatamente, esse foi o trabalho que o prefeito desenvolveu nesse começo do governo, para obter os recursos necessários para os investimentos que a cidade precisa. Então, nós passamos a um período muito grave de pandemia e tivemos aí, vocês vão recordar, aquele período que teve os grandes acidentes nas áreas dos morros. Exato. E aí, a prioridade de tudo que foi colocado para nós, a início, era de que a gente deveria dedicar todo o trabalho de engenharia, projetos, para, pelo menos, dar soluções aos problemas maiores das áreas de encosta. E aí, com base nisso, o Adriano, ele conseguiu aí, de início, os recursos através de um financiamento, ele fez através do FINISA, ele obteve recursos para que a gente pudesse desenvolver essas intervenções mais para a área dos morros. E aí, o prefeito trabalhando, por outro lado, nessa costura da obtenção das ervas federais e estaduais. Durante esse período todo, a gente teve aí, e tudo na engenharia, vocês sabem como é que funciona isso, tudo tem que ter o projeto, tem que ter o orçamento, tem que ter o planejamento. E aí, a gente conseguiu agora, com esses resultados, a gente conseguiu já definir as estratégias de intervenções, e aí, por conta disso, o prefeito decidiu fazer alterações administrativas da prefeitura, para que as secretarias se dedicassem às intervenções que são necessárias. Então, a minha secretaria, que é a de serviços públicos, ela fará as intervenções maiores de sistemas viários, antes, elas eram pontuadas dentro da Secretaria de Infraestrutura e Edificações, e ele agora segregou essas tarefas. A Secretaria de Infraestrutura ficará com todas as intervenções prediais, as construções das unidades escolares, construções das unidades de saúde, isso ficará tudo com base na Secretaria de Infraestrutura e Edificações. A minha Secretaria de Serviços Públicos vai se dedicar às grandes intervenções de obras viárias. Eu recebi todos esses projetos e eles vão agora ser desenvolvidos pela minha equipe. E não são poucas obras. Nós estamos falando aí de 55 intervenções, que, junto com aquele resultado do financiamento que foi obtido anteriormente pelo Adriano, nós temos mais 56 obras que vão ficar com a nova Secretaria de Prefeituras. A Secretaria de Prefeituras vai falar as intervenções menores, mais pontuais, e que vão absorver no total de investimentos, nós estamos falando aí algo em torno de 280 milhões. Então, a divisão disso será a Siede fica com as intervenções prediais maiores, a Secretaria de Serviços Públicos com todas as intervenções viárias, de urbanização, pavimentações, que são obras grandes, e não são poucos lugares que vão ser atendidos, são muitos lugares. São muitos bairros, vai. São muitos bairros que vão ser atendidos, vias, avenidas que vão ter intervenções. E a CEPREF, além de ter as regionais sob a sua guarda, que eram anteriormente da minha responsabilidade, passam agora a ser da Secretaria de Prefeituras, ela vai ficar incumbida das grandes intervenções, diria assim, não tão onerosas, tão custosas, mas que são intervenções pontuais, que ficaram maior parte dessas intervenções nos morros, para questões aí que foram pontuadas, inclusive, através do Ministério Público, obrigações que a Prefeitura tem que conduzir. E, como disse, dentro dessa alteração, alguns atendimentos de serviços passarão para a Secretaria de Prefeituras, das prefeituras regionais. Então, basicamente, o que eu posso dizer, os investimentos são da ordem de 280 milhões, são 111 obras que vão ser feitas. Até brinquei com a minha turma ontem, acho melhor a gente botar a turma de férias. Quando voltar, voltar com as baterias carregadas. Porque, além dessas intervenções, vocês sabem, nós estamos com muitos problemas de obras da Sabesp, obras da Congas, O próprio VLT, né? O VLT, e tudo isso tem que ser planejado, a gente tem que estar sempre pontuando desvios. Poxa, para nós, Eduardo, você sabe que a gente fez a entrada de Santos, e para nós fazer aquela intervenção da Nossa Senhora de Fátima com a Martins Fontes, a própria Martins Fontes, foi para nós o maior teste daquilo que a gente poderia dizer. Foi um desafio, não é, secretário? Foi um desafio muito grande. Eu chamava aquilo de o grande dragão. Quando a gente olhou para a pista a primeira vez, falou assim, agora, o que a gente faz? E aí a gente começou a desenhar aquilo tudo, e até desenhos em 3D a gente fez, para poder imaginar como é que ia fluir o trânsito, fizemos programações de trânsito, como é que passa por aqui, passa por ali, porque você tinha que fazer o viaduto, e não podia parar a cidade. Exato. Então, para quem passou por aquela cidade... E não parar a cidade não, né, Wagner? Com entroncamento de rodovia. Rodovia, né? Então, não dá para dizer para você que a gente não vai vencer. A gente vai vencer isso tudo, são intervenções grandes, mas que a gente vai ter que enfrentar junto com a população, e a população vai ter que estar do lado da gente, senão a gente não vai conseguir... Olha que gostoso, né? O Alberto Ribeiro, do Rádio Clube, está mandando bom dia, bom dia pelo programa, bom dia pela rádio. Ele falou que a cidade precisa de veículos de comunicação isentos e de muita informação como vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado. E, Zé, parabéns, né? Sei que está a transtorno, mas não consigo pintar a sala, arrumar a cozinha sem fazer bagunça. Ele está dizendo aqui, parabenizando pela Avenida Álvaro Guimarães, que está sofrer intervenção, vai sofrer intervenção também, modernização no Rádio Clube, é isso? Obrigado, hein, Ricardo. A gente já deu ordem de serviço para essa intervenção, vai ser uma reurbanização daquela via, e aí, como ele bem sabe, aquela via, além de ser o grande centro comercial ali da região da Zona Oeste, é onde passam todos os ônibus que vão para a Praça Gerônimo, a Terça, fazem lá o ponto final. E aí, também, nessa obra, uma das grandes preocupações são os desvios que a gente vai ter que fazer. Porque não tem, é como ele falou, não dá para mexer no banheiro de casa sem ter um problema, né? Você tem que fazer, uma intervenção dentro de casa sempre traz um impacto. e a grande casa que a gente tem é a cidade de Santos. Agora, o Nívio está olhando ali, sorrindo, imagina um bom dia ao Marcos Muniz. Se o Marcos acordou tranquilão, ele está bem. Se ele acorda bravo, já viu, né? Mas ele deve estar pensando assim. Pergunta, olha só, a minha felicidade e alegria, né? O dia que eu conheci o Marcos Muniz foi o dia que eu conheci o Wagner. Foi justamente lá na obra. Inclusive, nesse dia, eu até vou lembrar, eu até fiquei bastante triste, porque eu fui em duas ocasiões, eu fui por duas rádios, inclusive uma delas era Jovem Pan, São Paulo, eu entrei ao vivo lá. Então, o prefeito, hoje, deputado federal, que está tomando posse hoje, Paulo Alexandre, foi até engraçado, ele virou para mim, o Eduardo falou assim, você já me aperta em uma rádio, agora você quer me apertar em duas? Eu estava fazendo pela mega, e fui convidado para fazer para a Jovem Pan. Eu falei, não, prefeito, quem tem o que falar, não se apertar, não, vai responder. E aí eu conheci o Wagner ali, junto com o próprio Muniz, que eu conheci ali também. E, nesse mesmo dia, eu conheci o secretário João Taviano, que veio a falecer agora recentemente, e ele dizendo a coragem, a ousadia da cidade, abraçar a sobra, fazer, mas que era um salto de qualidade, mas ele falou até, achei tão engraçado, ele começou assim, olha, eu adoro a região. E aí eu falei, mas é difícil trabalhar com o governador, o João Dó, e ele dava risada assim do lado, dizendo, não, o João é tranquilo, o João é fácil de conversar com ele, naquele dia não veio o João, quem veio foi o Rodrigo Garcia. E aí eu também peguei o Rodrigo Garcia, e ele dizia ao secretário, olha, a gente precisa conversar com a prefeitura de Santos, a gente tem que achar uma solução, a gente tem uma terceira pista, viu, Nívio? Terceira pista, imigrantes da Cheta já não dá mais. Lá em cima, no ABC, eu sei que tem um projeto, o pessoal, para fazer um espaço lá de mercadorias, de chegada e saída de caminhões, a gente tem que usar o trem também. Na época, aquilo foi uma conversa muito boa. O Nívio, mediante tantas obras, que a cidade de Santos terá pela frente, você tem intervenção do VNT, imagina o centro de Santos agora, com a chegada da obra no centro, como ficará? Tem essas intervenções de todos os bairros, mas tem um aspecto, eu citei o Marcos Muniz, que é o porto, área portuária, todos os empresários demandam sempre por melhorias, eu vou citar aqui também, que o Marcos Muniz esteve aqui com o secretário Leucardi, ele comentou, poxa, tem empresários que estão aí com alvará provisórios, seis, sete, oito anos, como é que a gente pode resolver? O secretário disse, vou me debruçar nisso, vou sentar com as pessoas responsáveis, vamos tentar equacionar isso, mas é importante a cidade para avançar, e a cidade não dá para avançar de forma horizontal, ela sobe verticalmente, então, o que tem aqui, precisa arrumar, e vocês são ligados ao porto, a demanda do porto crescendo, a modernização, temos um novo governo do estado, que tem uma ideia, temos um novo ministro, que tem uma outra ideia, vocês que atuam nessa área de espaçaneiro de logística, observam esse crescimento da cidade? Olha, primeiro dizer que a nova entrada de Santos ficou excelente, eu acho que era um projeto que já deveria ter sido feito, parabéns ao Paulo Alexandre, a todos que fizeram, hoje quem sai e entra na cidade, já viu a melhora, eu acho que é importante, uma das grandes reclamações de toda a área portuária, era a retroárea, Eduardo, porque hoje nós temos terminais muito modernos, terminais que trabalham ao nível do porto de Rotterdam, que é uma referência mundial, mas nós também temos que escoar essas mercadorias, a maioria por rodovia, que ainda é o modal mais importante no Brasil, e para isso nós precisamos justamente disso, que nós tenhamos essas obras com melhorias, para escoar essa demanda que vem, tanto na exportação quanto na importação. Então, uma das grandes, não vou dizer reclamações, mas uma das grandes necessidades é justamente isso. E é importante tudo o que o Wagner está dizendo, porque nós precisamos disso, de prefeitos, equipes, que ponham a mão na ferida, e a ferida hoje são obras para que a gente consiga ter um porto moderno. Não adianta nós termos uma velocidade muito boa de trabalho portuário, mas o escoamento disso, seja para ir ou para vir, também tem que ser rápido, também tem que ser eficiente. Então, parabéns, Wagner, transmito meus parabéns ao Rogério, ao Paulo Alexandre, pela entrada da cidade. Sobre a imigrantes que você comentou, a necessidade é urgente. Hoje nós temos, eu vejo três pontos fundamentais para que a gente consiga andar no porto. Primeiro, que já se fala há anos e anos e anos, é o túnel, que se falava em ponte, agora é túnel, já se optou pelo túnel, isso é fundamental. Hoje caminhões que vêm da margem esquerda têm que rodar 83 quilômetros para chegar na margem direita. Isso não pode mais acontecer. Tira, inclusive, esses caminhões da estrada, é menos movimento. Nós temos a terceira pista da imigrantes, que eu acho que isso é fundamental. Eu tenho ido muito para São Paulo, o trânsito tem ficado insuportável. Exato. E o túnel, que vai ligar a zona leste à zona noroeste. Isso, exato. Isso também é fundamental, porque nós só temos a Nossa Senhora de Fátima para o pessoal chegar. Exato. Nós temos tantas cidades agregadas a Santos, e aí Praia Grande, São Vicente, Cubatão, e esse pessoal trabalha na cidade de Santos. Então, é importante que se tenha esse deslocamento rápido. Hoje se fala muito, Eduardo, numa logística de deslocamento de pessoas. Você vê em países avançados, como o Japão, os Estados Unidos, hoje eles trabalham isso. De que forma é que as pessoas vão chegar e vão sair do seu trabalho. Em São Paulo, nós temos o metrô, mas várias empresas hoje já têm escalonado a entrada e saída de seus funcionários. Então, nós temos um grupo que entra às oito, ou entra às nove, e outro entra às dez. E na saída, a mesma coisa, justamente para evitar esse acúmulo de pessoas. Hoje isso já não é mais suficiente, porque ainda existe um volume grande, além do rodízio de carros. Então, é importante que se pense na logística de entrada e saída de mercadorias. Uma coisa fundamental, né, Wagner, você, na sua secretaria, com a sua equipe, o Wagner sempre fala, não faz nada sozinho, até comentava também com o João Taviano, ele dizia, o surgimento de um aeroporto de cargas em Praia Grande, a área continental de São Vicente, poderia ser destinada uma boa parte para a área de Porto Seco, para a área de destinação de carga, antes de chegar no porto. Mas ele falou, precisamos ter acesso, precisamos conversar com o Santos, com o São Vicente, com o Praia Grande, com o Batão, para modernizar. A gente sabe que os recursos nem sempre são viáveis. Mas se estabeleceu aí uma briga, espero que ela seja logo equacionada, o atual governador, que era o ministro da Assisio de Freitas, ele entende que a desestatização da autoridade portuária, vão até aproveitar, o pessoal de fora aí, alô, isso, já vamos a elas. O Ereton lá de Itajaí, é um ouvinte assíduo, eu fiquei encantado, ele trabalha no porto de Itajaí, ele falou, como o porto de Santos é bem resolvido, eu mandei imagens para ele, falou, como o porto de Santos é diferente do nosso, o nosso tem um trabalho, a manobra do navio para entrar no porto, eu não sabia o negócio. Só que ele disse, como vocês têm problema, aí deve, nós temos aqui, que é a questão de acesso à questão portuária. Aí o ministro entende que a desestatização, secretário, é fundamental para surgimento do túnel Santos-Guarujá e também do túnel Zona Leste e Zona Noroeste. Já o ministro, o Márcio Franck, que assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos, espero que até ele possa ajudar nessas duas questões, portuária e aeroviária, pelo aeroporto, tanto de Praia Grande como a base aérea Santos-Guarujá, mas ele entende que não precisa desestatizar, que o governo consegue os três bilhões, pelo menos para o túnel Santos-Guarujá, não seria bom o meio termo, secretário, puxando briga a palavra nenhuma. A gente percebe que o ministro disse que não seria interessante dar a autonomia do porto para, por exemplo, um outro país, um outro grupo estrangeiro. Já o ministro não vê desta forma, mas os municípios é que sofrem, Santos de um lado, Guarujá do outro, e as cidades em torno, São Vicente, Combatão, qual é a sua visão, secretário? Bom, primeiramente, eu entendo que nós temos aí um bom momento que surge aí com a posse do Márcio França como ministro, Temos aí o Pierre Domênico também que assume a Secretaria Nacional de Portos, temos aí o Tarcísio que eu tive a felicidade de conhecer em Brasília nas reuniões que eu fui para tratar de assuntos que eram necessários para a cidade de Santos e eu digo para você Os nossos deputados federais, Paulo Alexandre, Alberto Morão, Rosana Valle. Então, essa união de esforços, eu entendo o seguinte, não tem como a gente continuar mais com o Porto da forma como está. Concordo. A Avenida Augusto Barata ela é ela é ela é ela é incapaz de absorver o trânsito de cargas que passam por aquela região. O sistema ferroviário ele está sendo entre aspas aí resolvido com algumas alterações, duplicações de linha ali na na área ali do Valongo, aquela questão toda está sendo equacionada. mas a questão do acesso viário ao Porto ainda não foi resolvida. Vocês lembram que quando foi feito eu até comentei no programa com você, Eduardo, quando a gente fez o prefeito Paulo assinou um documento junto com o governo do estado e o governo federal, foi um convênio que foi feito em 2013 e que cada uma das partes, município, estado, união, fariam investimentos da mesma grandeza, cerca de 300 milhões de cada um. O município ficou com a responsabilidade de executar as intervenções de acesso da cidade de Santos com a intervenção do viaduto ali em curva na nossa senhora de Fátima com a Matins Fontes e a ponte de ligação entre a zona noroeste e a Anchieta. O estado ficou com a melhoria do sistema viário em toda a extensão desde o rio Casqueiro até vindo de Cubatão, vindo intervenções para melhorar esse acesso e ficou responsável também por uma alça que está sendo feita agora, que sai da ponte do Bom Retiro para o São Manuel e vai direto para a Anchieta. Isso vai melhorar em muito o acesso de quem sai de São Vicente e zona noroeste e sentido de São Paulo. Essa obra já está sendo executada. E o compromisso assinado também naquela época era que a União faria a interligação da Anchieta para o Porto. Saindo da Anchieta, um sistema de viadutos que iriam ligar diretamente ao Gosto Barata evitando o problema daquele nó que a gente tem ali na Alemã Industrial com o viaduto da Alemã Industrial. Ali você tem um nó gigantesco porque você tem todo o fluxo de caminhões que vêm do interior de São Paulo, de várias regiões de São Paulo e vão para o Porto e também a saída das cargas que vão em sentido contrário. e ainda por cima você tem ali todo o sistema da Alemã Industrial que são os terminais. Então, você tem um grande nó de caminhões ali, de fluxo de veículos que é preponderante que a gente saia daquele trecho e tenha esse acesso direto da Anchieta direto ao Porto. A União, infelizmente, não fez a sua parte. O município investiu algo em torno de 340 milhões no final. O Estado está agora investindo algo em torno no total de 370 milhões e a União em nenhum momento não botou o investimento. As notícias que a gente tem é que isso estava ainda em planejamento para ser executado. Eu acho o cúmulo que a gente tem um Porto que não tenha a ligação direta para a Anchieta. É verdade. Ele tem que ter essa solução. É necessário. relembrem o que aconteceu do incêndio da empresa lá. Não vou nem citar o nome. Exato. Explodiu os tanques. Você ficou oito dias, nove dias, na verdade, com o Porto parado, sem acesso e toda a exportação e importação da maior entrada de cargas do Brasil. 30% da nossa geração de renda de importação e exportação passam por essa veia que é o Porto de Santos. Então você fala quais são as importâncias que nós temos agora e o momento oportuno. Nós temos um ministro que é engenheiro, ele tem uma alta capacitação em execução de obras de túneis, de pontes, eu sei do histórico dele. Ele tem essa visão técnica e eu sei que ele vai pensar que o Porto é necessário ter essa conexão. Nós temos o Márcio França como ministro que é de grande importância, conhecedor dessa região, sabe exatamente quais são as nossas dificuldades e temos todas as representações dos deputados federais e estaduais aí em questão. Eu vejo que é um bom momento, é o momento do município estar junto nessas discussões e não digo só o município de Santos, falo de todos os municípios da Baixada e esses planejamentos de terminais ao redor, como você perguntou, na área continental de São Vicente, eles só podem prosseguir se a gente resolver primeiro essa conexão. É verdade. Não tem jeito. Nós vamos falar vamos espalhar terminais por toda a Baixada, mas sem essa conexão ao CAIS, isso não vai... Na verdade, secretário, se eu estivesse sorrindo, a gente vai em intervalo, mas vou deixar para o nível também, o que nós teríamos que fazer? É mais ou menos como se nós tivéssemos um rodoanel aqui, interligando, a gente já existe um sistema, né? Dá para melhorar, que é interligar essas pontas, você tem algumas pontas soltas, vamos dizer assim, e você faz como se você tivesse rodoanel, você vai interligar tudo isso. A Virginia tem participações, vamos ao nosso primeiro intervalo, a volta aqui, o João Monteiro, ele está mandando um abraço, parabéns para o programa, e está dizendo para o secretário, secretário, em relação à obra da Nossa Senhora de Fátima, ainda tem para concluir a questão de enchentes, na volta do intervalo o secretário vai falar, e o secretário tem uma folha aqui, eu já estou perdido aqui com ela, o que tem aqui deve ser obra, valor, está tudo aqui, então eu imagino que o secretário, todo dia ele chega no escritório dele lá, a primeira coisa que ele faz é olhar para ela e ele faz uma oração, depois da oração ele sai para tentar a execução, tentar entender os mapas que ele tem aqui, que tem coisa que não acaba mais, tem que usar para lembrar, mas tem que lembrar, e você vê que tem cores, amarelo, vermelho, verde, aí tem aqui, obra, valor, então daqui a pouco ele vai falar um pouquinho disso tudo, a Virgínia vai dar participações, o João, obrigado, daqui a pouco o secretário responde para você a intervenção, em relação a produzir emprego também que você citou, você diz aí que seu filho Maurício, vou passar para o Nívio comentar a relação que é a profissão do despachante aduaneiro, que a questão da logística pode ser melhorada, pode ser melhorada muito, o Porto pode ser uma mola propulsora de empregos para a região, pode e deve, a Virgínia vai dar participação, vamos ao intervalo, a gente volta, já não sai daí não, Dininha Couto, bom dia amigos, Antônio Silva, bom dia, um abençoado quarta-feira a todos, esses dias não consigo acompanhar o programa, Paulo Eduardo Costa, que é bom ouvir esses pontuais e importantes esclarecimentos, bom dia a todos. Bom, a Dininha de São Bernardo, Antônio Silva de Curitiba, Antônio Silva preside a uma associação nacional da comunidade de LGBTQIA+, ele já entrou em contato conosco, obrigado pelo carinho, um abraço aí para vocês de Curitiba, Curitiba é uma cidade lindíssima, gosto muito do Paraná, gosto da sua capital aí, Curitiba, e mando um abraço para o Rogério Perim, está lá em São Bernardo, ele que conhece muito de logística, foi CEO aí da SADA durante 18 anos, agora até mais, agora está com o empresário Full Solo, ele falava muito dessa questão de logística Santos, Baixada Santista, vamos falar muito sobre isso também, antes só do intervalo, vamos assim, vamos primeiro no intervalo, na volta eu falo da Engie Plus, nosso querido Barroso, um Barroso está com a cabeça desse tamanho, Virgínia, Barroso postou no sábado uma foto com a esposa lá no Mané Garrincha, ele expôs com a camisa do Flamengo, já sabe o que aconteceu no final do jogo, 4x3 para o Palmeiras, ele falou que não assiste mais o final contra o Palmeiras, e na casa dele nem planta pode ficar mais agora, ele expulsou o verde de lá, não quer ver verde mais, eu volto já. antes de comprar, Forte Vistorias, antes de vender, Forte Vistorias, mais um veículo lá, Forte Vistorias, para não se arrepender, Forte Vistorias, 3223-8383-8383, 3223-8383, Forte Vistorias, atendemos toda baixada, ForteVistoriasautomotivas.com.br, ou ligue, 3223-8383-8383, Forte Vistorias, Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo, com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras, somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express, serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade, traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos, telefone 13 97408-5990. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo, com 20 anos de experiência no mercado nacional nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras, somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express, serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade, traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos, telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia, Residencial Ilha de Malta, dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar, lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca, plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos, construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Venha morar na quadra da praia, Residencial Mecânica Helio Mar, oficina especializada a multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral, Mecânica Helio Mar, essa você pode confiar, Mecânica Helio Mar, que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço, Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar, lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia, localização excepcional, perto de tudo, Rua Ricardo Pinto 63, plantão de vendas no local, construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Que tal poder contemplar Há mais de duas décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui com o Ponto a Ponto nesta quarta-feira. Tempo hoje meio mudado, está nublado, previsão, está abafado lá fora, mais previsão de tempo ainda com chuvas, durante a madrugada choveu bastante em vários pontos e hoje vários estados terão muita chuva. A Aguilar mandou um abraço para mim aqui e disse o seguinte, é verdade do que hoje alguns senadores dão adeus ao Senado? É verdade. São 18 senadores cujo mandato terminam hoje. Tem também está lá o senhor Fernando Collor de Melo, tem lá o Álvaro Dias, o Zé Serra que tem problemas de saúde. Eu posso até depois passar o nome para vocês, em compensação outros irão assumir, e também os deputados federais assumem também. Rodrigo Pacheco ganha apoio do MDB, mas está pedindo voto de três senadores dentro do próprio partido dele que é o PSD. Então você vê que tem uma costura, uma briga muito grande. Mas eu não vou falar disso agora não. Vou falar para você que está em Santos, está em qualquer lugar do Brasil, quer morar em Santos, olha só, vou dar a dica para você da Engie Plus. Esse aqui é o Mykonos, que entrega este ano, tem ali umas três unidades, na Ricardo Pinto 63 na Aparecida, lindo edifício, 32, 33 andares, com alto padrão, um projeto da Cecília Passarelli, lindíssimo. Então se você ainda não conhece, muita gente de fora pergunta, de onde fica? Muito fácil, na Aparecida perde tudo, supermercado, shopping, colégio, da praia, muito fácil, você vai chegar em tudo e tem essa vista aqui, está vendo? Tem um vídeo que você vê lá no monitor. Então, Edu, como é que eu faço para entrar em contato? engplus.com barra Mykonos, Mykonos como existe na Grécia, escreve do mesmo jeito, você vai adquirir uma unidade linda para você com vaga de garagem já definida, tomada elétrica para carro, todos os serviços, várias áreas de lazer para você, aquele terraço gourmet fantástico para convidar os amigos, o problema de convidar a família, a sogra ainda vai, mas o cunhado vai e não quer ir embora nunca mais, vai querer ficar no teu terraço com a tua churrasqueira lá. Mas esse é o Mykonos, agora tem o Ilha de Malta, o Ilha de Malta começou a construir em outubro, esse aqui fica na Almirante Cochrane, 35, ou melhor, 32, no canal 5, lindo projeto também, engeplus.com barra Malta, esse tem 26 andares, projeto também de quem? Cecília Passarelli, é uma grande arquiteta, Cecília Passarelli? Precisou na minha faculdade, você sabe que Santos tem muitos bons arquitetos e engenheiros, a gente tem essa primazia, você também é engenheiro, é isso? Eu sou arquiteto. Eu sou arquiteto. Eu sou arquiteto. Fique sem engenheiro. Tive três meses de engenharia e fui para arquitetura. Para arquitetura. Eu brinco com meus amigos engenheiros que bastou os três meses. Mas engenheiro, mas diz os bons, assim, inclusive eu lembro uma fala do Jaime Lerner, falecido também, que inclusive o seu escritório tem um trabalho, uma parceria com vocês, ele dizia que não vive engenheiro ser arquiteto e arquiteto não vive ser engenheiro. E entender que o engenheiro para executar a obra que a gente projeta, ele tem que ter condição de atender. Exato. E eu, uma pena. É. É só colocar aqui o vídeo. E o Jaime Lerner, a gente entrevistar e dias depois ele faleceu, mas a gente vai montar isso com o escritório dele lá também. E tem esse aqui que é o lançamento também, o Castorinha, é a Engelife, nova construtora do grupo Engel Plus. E a Engel Plus tem a Engelife. E o Diogo Barroso criou esse conceito aqui, é o conceito SMART, a partir de agora de 299, 290 mil, 290 mil, você faz a aquisição de uma unidade no Piazza Torino, tem unidade de 38, 56 a 67 metros quadrados. Onde fica o Edu? Eu sou aqui de Piracicaba, não conheço muito Santos. Conselheiro João Alfredo, 63, é, 363. Muito fácil. Afonso Pena, tem Macuco, tem ali Aparecida, Embaré, mais para lá. Você vai ter uma comunidade para ter acesso em tudo em Santos, a partir de 290 mil. Detalhe, sabe qual tem o tamanho da piscina, a raia para nadar? 25 metros. Semiolímpica. Quer dizer, um projeto lindíssimo também, da Engelife, a caçurinha do grupo Engel Plus. Então, meu amigo, não perca tempo, acesse o site também, da Engelife, e vá lá procurar todos os projetos com a Engelife e também a Engel Plus. Manda um abraço também para o nosso querido doutor Antônio Leal, uma figura sempre com a gente aqui participando do programa. Um abraço para ele. O pessoal está pedindo para fazer um programa sobre bariátricas. A gente vai fazer sim, a gente vai marcar mais um para participar com ele. Programa de hoje, recebendo o Wagner Ramos, secretário de Serviços Públicos da cidade de Santos, o Nível Pérez, Pachenta e Duaneiro. O Nível, com tantas obras na cidade, quando a gente fala para as intervenções acontecerem, todos os empresários da cidade também têm que se programar. O sujeito tem que estar programado, saber, você, além de atuar nessa área, você e seu esposo também atuam em uma área comercial fora do aspecto do porto. Mas a gente percebe que estamos chegando no Carnaval, o turista vem para a cidade, então, quanto mais intervenção, mais qualidade na cidade, melhor, né, Nível? Sim, você tem que, como eu disse na fala passada, você tem que ter acessos, você tem que ter uma mobilidade urbana, e é importante que essas obras sejam executadas, planejadas. O Wagner é arquiteto e eu sou engenheiro. Olha aí, engenheiro também? Olha aí. Já é uma dupla boa, só que sou engenheiro mecânico, não é dessa área, sou engenheiro. Mas é importante que essas obras sejam planejadas, sejam executadas, eu acho que a cidade precisa disso, ela precisa mostrar para quem vem para a cidade que nós somos uma cidade moderna. Nós temos um passado, mas somos uma cidade moderna. O Nível, quantas vezes você deve ter recebido clientes seus internacionais, clientes que vêm de fora e vêm a Santos e ficam espantados? Como a cidade de Santos consegue ser uma cidade bonita, até organizada de certo modo? Tem problema ou tem? Porque não existe cidade pronta. Você vai te falar que é cidade pronta, tem amigo meu que foi para Paris e foi, eu vi buraco na calçada, eu vi não sei o que lá. Você vai ver em qualquer lugar do mundo, vai ver. Claro que umas tem menos problemas, outras tem mais. Umas tem mais soluções e outras tem menos soluções. Mas, O Nível, quantos que vêm aqui conhecer o Porto, que você já deve ter mostrado o Porto, eu fiquei impressionado com a grandiosidade do Porto, mas também com a interatividade que pode ser melhor no Nível. É, no final do ano, inclusive, nós fizemos um passeio de escuna com alguns empresários de São Paulo e pessoal de fora, em toda a volta do Porto, não só na área de atracação de navio, mas nós damos a volta na cidade de Santos. Eles ficaram impressionados com tudo que eles viram, com o tamanho do Porto, com a condição que o Porto tem. E, lógico, nós levamos uma pessoa especializada para explicar um pouco sobre navios, explicar um pouco sobre terminais. Nós colocamos quase 50 pessoas, foi muito interessante. E esse pessoal ficou impressionado com o Porto. Perguntando como é que era o investimento, como é que eram feitos os trabalhos. Nós explicamos que os terminais, hoje, eles estão privatizados, mas ainda existe uma autoridade portuária que coordena o trabalho deles. Eles têm que trabalhar sobre regras. Nós temos aí a autoridade portuária tentando aumentar o nosso calado, que é importante. Posso colocar uma saia justa, Unívio? Pode, por favor. Você é favorável à opinião do governador Tarcísio ou você acha que o ministro Márcio França tem razão? Olha a saia justa, eu coloquei o nível. Olha, Eduardo, eu estive com os dois. Sim. Eu estive com o Tarcísio algumas vezes, eu acho ele um empreendedor, uma pessoa de cabeça, eu gosto muito do trabalho dele, votei nele para governador, mas também o Márcio é uma pessoa boa, uma pessoa que conhece a cidade, eu gosto também do Márcio, não tenho nada contra. A desestatização, ela tem que ser estudada. Existem partes boas e existem partes que não são tão boas. Então, eu acho que isso tem que ser conversado. Se houver esse investimento de milhões, como se diz, eu acho que é uma boa. mas isso tem que ser colocado no papel. O Wagner acabou de dar um exemplo aqui de um projeto de 300 milhões de prefeitura, governo estadual e governo federal, onde o governo federal não cumpriu a sua parte. Então, eu acho que isso tem que ser colocado no papel e todas as etapas do que foi negociado tem que ser cumprida. Nós precisamos de desenvolvimento na nossa, na Baixada. Eu cito os terminais portuários, porque no passado, quando nós tínhamos só o trabalho de CODESP, o sistema era muito arcaico. Nós demorávamos dois, três dias para achar um contêiner, para terminar e carregar um contêiner demorava oito, nove, dez horas. Hoje, com o sistema moderno dos terminais, você agenda. Então, o caminhão fica lá uma, duas horas. E não formando fila na porta dos terminais, não congestionando a cidade, criando problema. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um problema muito sério para escoar os grãos aqui pelo Porto de Santos. Eu acho que o Wagner lembra disso. Se criou pulmões em Cubatão. Então, o caminhão vem descarregar no terminal quando ele está autorizado a entrar na cidade. Isso, nós tínhamos caminhões parados nas ruas. Só que, na época, a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, teve quase um infarto, que ela reclamou com todo mundo. E aí vem muito o que falou, o Wagner. Inclusive, o Wagner Tomora mandou um abraço, ele perguntou se o secretário não quer ser secretário lá em Itajaí. que a coisa está brava lá. Ele disse que as intervenções não acontecem. Pelo menos eu vou ficar mais perto da minha filha que mora lá em Santa Catarina. Olha aí. Ele manda um abraço aqui para a ministra do programa. Ele até está falando aqui, Edu, não quer vir fazer o programa aqui? Aqui não tem um programa assim. Obrigado pelo carinho, pelas palavras, são sempre elogiosas. Mas a gente chega aí. É só você avisar os amigos, a gente chega em qualquer lugar do mundo, né? Do dia, você sabe disso, Ayrton? Eu fiz um comentário sobre a guerra Ucrânia e Rússia e qual não foi a informação, né, Virginia? O que a gente foi surpreendido? Nosso programa foi suspenso, tirado do ar lá. É, a gente, eu não sabia que estava chegando tão longe dessa forma. A Virginia me passou aqui, olha, o programa acabou de ser retirado pelo YouTube, Facebook de lá. E eu não fiz nenhum comentário desairoso, não fui malcriado, longe disso, não é minha postura. Só dizendo que os erros que estão acontecendo nisso, né? E essa guerra só é boa para quem fabrica armamentos. Porque para a população da Ucrânia, para a população da Rússia, é péssimo. Agora, a Vanessa Machado Cruz, ela diz o seguinte, secretário, o sucesso da Rua da Gastronomia, que é a Tolentino, a famosa Tolê, está comprovado. E o da Azevedo Sodré, desistir ou irá acontecer? Quais as intervenções que nós teremos em ruas como a Tolentino? Ela tem razão, a Tolentino Filgueira, agirou um ponto, né? Isso aí é inegável, né? A Azevedo Sodré foi anunciada no ano passado que também passaram por intervenções. A Azevedo Sodré será também atendida pelas intervenções. Aliás, até comentam, né? O pessoal tem feito reuniões, questionando a Prefeitura, alguns vereadores também perguntando por que a gente ainda não interviu. Mas, na verdade, a gente está agora com a elaboração do contrato. O contrato está sendo assinado pela empresa vencedora. E, a partir desse momento, a gente já vai começar a pontuar as intervenções na Azevedo Sodré. E não é só a Azevedo Sodré. Nós temos várias vias importantes que vão receber intervenções. Por exemplo, a Trabulce, lá da Pão da Praia, vai ter intervenções também. Nós já falamos da Álvaro Guimarães. Então, vocês podem ficar tranquilos que a Azevedo Sodré vai ter intervenções. Esse seu mapa aqui, desculpa interromper, é que tem tanta coisa, se não acaba o programa, ele não fala. Esse aqui é um organograma, um mapa. Isso aqui é toda a lista das obras que serão feitas, tanto pela Secretaria de Prefeitura, tudo isso, quanto pela minha Secretaria. Jesus! São várias intervenções, e são tantas, são 111. 111? E eu tenho que usar esse mapa aqui para lembrar... Você pode ressaltar algumas que eu inivo aqui, a Virgínia, os nossos ouvintes aqui? Eu vou falar por alto, das que me veem de grande importância. Primeiro, obras pontuais em regiões da Zona Noroeste, principalmente nas áreas mais carentes. Todo o caminho, São Sebastião, São José, toda a área do DIC, os acessos do DIC vão ser pavimentados. Ótimo. Não é só, como o pessoal fala, a área chique de Santos, não, todos os locais da cidade de Santos. Já pensando futuramente na obra também, em torno de Palafitas ali. Temos intervenções do Parque Palafitas, tem aquela questão toda que está sendo discutida agora, mais ainda com a remoção das pessoas que moram naquela região, que vão morar lá em São Vicente, no conjunto habitacional do Tancredo. São várias unidades que a prefeitura vai entregar, habitacionais. Então, é todo um planejamento de obras. E eu vou falar, então, da questão das que eu estou gerenciando. Então, todos os caminhos do DIC, todas as áreas de acesso, São José, São Sebastião, nós temos o compromisso que foi feito na época da entrada de Santos de pavimentar todas as ruas do bairro do Sabó, que não foram pavimentadas no governo do Paulo. Então, são várias vias, a Flamínio Levi, vias que ficaram lá, sem a pavimentação, e aquela comunidade do bairro do Sabó muito questionou a administração por esse motivo. Então, nós vamos pavimentar todas as ruas faltantes. Ruas do bairro da Área Branca também serão pavimentadas, que necessitam das intervenções, as vias mais importantes do bairro da Área Branca. Teremos pavimentações do bairro da Parecida. Temos um problema muito sério ali das intervenções que foram feitas pela Sabesp, Nabuco de Araújo, Alexandre Martins, Alfair Rodrigues. Há uma grande reclamação daquela população também, por conta das intervenções que foram feitas das redes de esgoto da Sabesp. Vamos dar, no início, já essas pavimentações. Já temos aí o contrato para poder iniciar. Temos intervenções também no Canaú, mas esse do Canaú, ele ainda está sobre análise do Tribunal de Contas, mas em breve, assim que o Tribunal liberar esse processo que nós vamos fazer, vamos recuperar o viaduto da entrada de Santos, não o viaduto novo lá da Nossa Senhora de Fátima com a Martins Fontes, mas o Aristides, que é o viaduto que passa ali em frente ao túnel ali no centro de Santos. Ele vai ser todinho reformado, vai ter uma área embaixo do viaduto com área de lazer, vamos fazer essa intervenção. A rua, também ali no centro de Santos, algumas ruas vão ser remodeladas, vamos ter ali a rua 15 de novembro, vai ter intervenções também para melhoria da pavimentação, das calçadas, já preparando... Já que você está falando em calçadas, havia uma rua, ela mandou uma mensagem que eu tinha perdido, eu puxei aqui, ela está comentando isso, muitas calçadas estão esburacadas em vários pontos da cidade, ela está no canal 4, canal 5, canal 3, pelo Gonzaga, ela diz, se os moradores não tomam... Eu vou usar o termo que ela usou, vergonha na cara, ela diz assim, não poderia a prefeitura executar a obra e mandar conta para esse munícipe que está sendo relapso? Bom, a lei fala exatamente isso, Eduardo. Assim, a pessoa, primeiramente, a fiscalização da prefeitura intima, o proprietário executar a calçada. Se ele não executar a calçada, depois de 30 dias, é feita a multa por descumprimento daquela intimação. E, dali para frente, você tem que prosseguir com esse processo, através de publicações de edital, até chegar ao limite de que, se ele não executar, cabe ao município executar aquela calçada e cobrar o valor dessa execução com 100% a título de administração. Olha aí. Então, se a calçada custou R$ 1.000, ela vai pagar R$ 2.000. É 100% e fora... E eu concordo com a Vilma, viu? Aí eu não estou jogando responsabilidade só para a prefeitura, não, mas principalmente para os donos de imóveis. Tem muita gente em Santos deixando o passeio quebrado. Aqui nós tivemos troca de poste, para você ter ideia, e o poste lateral aqui que havia sido trocado, afundou o piso. Eu entrei em contato com o construtor, pedi ele, veio, fechado, porque é um perigo. Você tem uma calçada quebrada, perigo de tomo, acidente. Então, nós munícipes temos primeiro que zelar. E eu queria comentar ainda que não é só o munícipe que tem essas responsabilidades. No caso de uma árvore que quebre a calçada, também é responsabilidade do município. O município é que tem que zelar por isso. Por conta disso, eu abri um contrato de execução de calçadas, nós tínhamos uma deficiência muito grande de locais onde tiveram remoções de árvores. Nós tivemos que tirar algumas árvores, inclusive por conta daqueles ventos fortes que deram no ano passado, caíram várias árvores na cidade de Santos. Eu tive que abrir um contrato, eu fiz uma licitação para contratar uma empresa para poder fazer a recomposição dessas calçadas. E o município, aí eu vou também tecer um comentário assim, existe aí uma questão... Fica à vontade, de perguntar para o secretário. Não, imagina. Existe uma questão compartilhada aí que a gente tem que pontuar, eu sempre falo para todo mundo. Diga lá. O pessoal reclama muito de mato na calçada, mas o mato só surge se tiver buraco na calçada. Então, o município, o que a gente gasta de tempo, do nosso pessoal, até consideram trabalho escravo, quando eu vejo os funcionários da Terracom agachados nas calçadas dos imóveis, raspando o mato. a responsabilidade é do dono do imóvel. Ele é o responsável. Concordo. Ele tem que limpar a calçada. Falo isso direto aqui. E mais, se você pegar o Código de Posturas, a Lei 3.531, artigo 11, fala bem claro, o mato na sarjeta também é de responsabilidade do dono. Então, está em frente ao seu imóvel. Está em frente ao seu imóvel. Pela lei, ele tem que varrer, ele tem que tirar a terra. Olha aí, gente, eu falo isso sempre aqui. Só que as pessoas não entendem isso e acham que essa responsabilidade é da Prefeitura. A gente não deixa de fazer, Eduardo. Sim, sim. Eu até te falo. Mas é enxugar gelo. É enxugar gelo porque nós temos 700 quilômetros de vias. 700 quilômetros de ruas. Se eu começo numa ponta do município, eu levo quase um ano para chegar na outra ponta. Se todo mundo fizer a sua parte, isso não vai acontecer. Sim, concordo. Mas aí eu lembrei de uma coisa que você falou. E se você permitisse, se o nível permitiu, eu queria responder a pergunta da senhora de Fátima. Ah, tá. Isso foi do João Monteiro. Então, aproveitando esse gancho, João, eu queria te dizer o seguinte. Até por memória, porque a gente acaba, eu estou há 32 anos na Prefeitura, então eu acabo sendo o centro de muitas memórias dessas coisas. e eu queria te dizer o seguinte. No governo do Paulo, a engenharia arquitetora da Prefeitura fez uma proposta de fazer uma estação de bombeamento na entrada de Santos para resolver o problema da inundação daquele trecho ali, principalmente da região ali da Ana Santos, onde inunda mais, ali perto do açaí, açaí atacadista. e essa proposta nós colocamos num desenho e eu fui com o Paulo no gabinete do governador falar com o governador. Então, o governador na época era o? Márcio França. Márcio França. Márcio França nos recebeu, viu o desenho e ordenou que aquela obra fosse feita. Perfeito. Márcio França saiu, entrou o Rodrigo e essa questão foi sempre... Também lá entrou o João Dória, né? João Dória. Rodrigo, seu vice. Aí o vice depois, mas o João Dória, durante o governo do João Dória, o prefeito pontuou sempre com o João de que essa obra fosse feita. O que aconteceu? A Ecovias tinha que fazer um outro complemento da entrada de Santos. E por conta desse complemento da entrada de Santos, foi colocado também dentro desse complemento que a gente chama de termo aditivo modificativo 2, porque o primeiro foi daquelas grandes intervenções da entrada de Santos e o 2 teria mais uma parte. Essa mais uma parte inclui a estação. Essa estação é de responsabilidade da Ecovias. Olha a vantagem do que nós temos hoje porque o que barrou a execução dessa estação até o momento? É a negociação com a MRS e com a CODESP para passar as tubulações por baixo das áreas tanto da MRS quanto da CODESP para lançar no estuário. Ouça a MRS é linha férrea. Linha férrea. Passar por baixo da linha férrea, que é uma concessão federal, que é de responsabilidade da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, e passar por baixo da área da CODESP, que também é a ANTT, na verdade é a ANTAC, que é a responsável. E aí, para essas autorizações, nós precisamos do apoio do governo federal e precisamos, logicamente, que o governo do Estado continue com a execução dessa obra. Ora, nós temos quem no Ministério? Márcio França. Exato. Que foi quem autorizou a estação. Então, governador. Então, governador. 1 a 0 para Santos. Então, nós precisamos ter essa conversa. O prefeito já está conversando com o governador sobre isso, já está. Por que o governador também? Porque existem também outras intervenções que têm que ser feitas e que dependem do Estado. A continuação dessa obra da estação, que a gente chama de estação elevatória 0, porque existe uma outra sequência de estações que vão ser feitas, mas a gente queria pontuar como se fosse a inicial. Perfeito. Então, ela tem que ser conversada com o governo do Estado, aproveitar que está o Márcio França lá no Ministério dos Portos e aí a gente fazer toda essa discussão, tanto com a MRS e com a CODESP, para autorizar essa execução. Isso está em curso. Nós já estamos com um documento elaborado, que é um pacto de execução, de operação, e ele tem que ser assinado pelas três partes. tanto pelo município, que eu sou responsável por essa parte, e também a MRS, como a detentora daquela concessão da linha ferra, e também a autoridade portuária de Santos, que tem que assinar o documento. Feito isso, aí nós vamos ter autorização para a Ecovias executar essa obra. Eu tenho duas perguntas aqui, depois vou passar a palavra para o Nívio também. A primeira tem a do Matheus Marques, do Guarujá. Ele manda bom dia, diz que já morou em Santos, sente saudade de Santos, mas ele faz uma colocação que ele diz assim, é uma obra que não é da Prefeitura, mas gostaria de saber a opinião da Prefeitura. Essa passarela que foi inaugurada na outra semana, que faz a travessia da população que vem de Vicente Carvalho, o contrário, o Santos é Vicente Carvalho. É, realmente está tendo muita confusão. Eu recebi aqui, no mínimo, 70 reclamações das pessoas da passarela, sem aquelas que eu não pude abrir ainda, aí vai passar de 200. E a gente tem um carinho todo. Vou aproveitar a presença do Wagner, eu sei que a obra, se eu estiver enganado, ela me corrija, mas foi do Estado e a Prefeitura de Santos não foi? Não, ali é da... Na verdade, é assim. Na verdade, é alguma empresa ligada ao Porto, junto com o Estado, é isso? Ali é a Rumo, porque a Rumo, quando fez a aprovação das linhas ferroviárias, ela tem que, dentro da concessão, concessão ferroviária, todas elas têm que ficar fechadas, elas não podem ficar com acesso de pessoas. Ali no caso do Porto, ali no Valongo, vocês lembram que vocês tinham ali, você passava de carro, estavam as composições todas paradas ali do teu lado direito e o risco das pessoas transitarem ali, serem atropeladas e vários assuntos desses aconteceram ao longo dos anos. Então, é obrigação deles, agora pelas concessões, isolarem essas áreas. Daí vem a pontuação de ter que fazer as passarelas. E essa não vai ser a primeira passarela, vão ter outras. Teremos outras. E aí, o que me preocupa é que eu entendo que essa passarela, ela acabou, apesar de muito bonita, arquitetonicamente, ela não tem a condição de efeito de acessibilidade e de, vamos dizer assim, a questão dos elevadores. Eu tenho, desculpa o comentário, mas eu acho que se você tem um, não tem nenhum. Exato. Então, se você, deveria ter sido planejado de uma forma melhor, não quero ficar criticando o projeto. Mas é uma observação pertinente. Mas é uma observação que eu faço. A minha responsabilidade naquele assunto foi as questões das concessionárias. Eduardo, você acabou de ver eu entrar aqui no teu imóvel e perceber contigo os fios que estão ali no poche. Eu, como secretário de serviços públicos, eu tenho abaixo de mim a comissão de serviços públicos. Ele já fotografou e já mandou a mensagem para o departamento ligado a ESPF para tomar providência. Para tomar providência. Porque as concessionárias, elas têm obrigação dentro da regulação da Agência Nacional de Comunicações, que é o nome da Anel e a Anatel, elas têm obrigação de deixar os fios esticados e bem conduzidos. Então, o que aconteceu ali no caso da Passa Era? Eu tinha que resolver as fiações que estavam ali para fazer a Passa Era precisavam ser removidas. E naquele momento, eu não fui crítico disso, mas eu observei algumas situações que poderiam causar alguns problemas. Logicamente que essas execuções agora vão servir de lição para as demais. Sem dúvida. Nós teremos uma outra passarela em discussão agora. Essa discussão está sendo gerenciada pela Secretaria de Portos, que gerencia essas questões. E ela vai ser ali na bacia do mercado. E ela vai ter que fazer a transposição da linha ferro que também vai ser cercada. Por questão de segurança, ela tem que ser cercada. É uma determinação isso. Então, a passarela ali, eu já entendo que a gente tem que ficar de olhos abertos para que não aconteça um fato semelhante do que está acontecendo ali. E uma região, secretário, nível que está sofrendo intervenções, onde a gente já comentou aqui a respeito com a secretária Cacamota, as obras que estão acontecendo ali, também tem todo um cunho social. A gente sabe da problemática que tem no local. mas é importante. O Matheus cita aí muitas reclamações, pessoas dizem, poxa, faça a travessia de bicicleta para subir com a bicicleta está difícil. Aí a observação muito correta do secretário Wagner Ramos, quem tem um, não tem nenhum, meu amigo. Aquela história, pifou, não funciona. Manutenção também. Um só não dá conta da demanda, que acaba atrapalhando. O nível, eu sonho em ver o centro de Santos de novo, bastante habitado, não somente pela população, mas pelo comércio, por escritório, eu vou dizer para você, eu conheço pessoas que falam assim, mas os prédios novos em Santos, comerciais, te dão um atendimento melhor. Mas eu conheço também gente que fala assim, poxa, o charme está no centro, perto, eu era acostumado, dava um pulo ali na bolsa do café, tinha alfândega, não tenho mais isso, perdi isso. Ah, tudo bem, mas mediante a tantas intervenções, nível, e você que já deve ter atuado muitos anos no centro de Santos. Estou bastante. É, então, a gente perdeu isso. E qualquer capital do mundo, mesmo o portuário, o seu centro é fervirante. Eu acho que o centro de Santos, entendo, não gosto da palavra acho, pode voltar a ser esse status, essa ocupação. É claro que quando a gente fala para colocar vida no local, você tem que habitar. Para habitar, você tem que levar pessoas para morar. Só que quando você levar pessoas para morar, o comerciante pensa, tem que ir com uma padaria, uma barbearia, um mercado, o banco vai manter a sua agência, vai abrir uma outra. Então, tudo, um fator impulsiona o outro. É, na verdade, já existe um projeto de levar o Concais para trás da alfândega. Esse projeto mexeria muito com o centro. O que preocupa ali, Nível, e quero que você comente também o Wagner depois, é a questão do espaço. Porque o Fabrício que teve aqui, eu fiquei apertando ele, como a gente aperta aqui o Wagner também, o que ia ter de novidade? Foi os fingers. Para quem não sabe o que é finger, é aquele acesso que tem aeroporto. Se colocar aquilo, ali você tem que ter espaço. Tudo bem que ele falou, uma obra, aí eu vou falar, e vocês dois, o engenheiro e arquiteto, vão me resolver aqui. Foi o Duro, não é nem tão difícil, porque você faria ali uma grandilagem para colocar o Concais em cima. O problema não é ali. O problema é a folha, é o viário, é o acesso. Ali eu vou ter caminhões de abastecimento, de mantimento, de água, de bebidas, de tudo, e acesso. E estacionamento para quem vai chegar lá. Aí eu olhei um pouquinho mais para o lado de cá, falei, Fabrício, já que você vai para Brasília, olha, do 1 a 8, 1 a 9, abandonar. Não, mas a União não tem esse olhar. E aí, Unif? Como tudo, nesse país, quando você depende de município, Estado e União, é problemático. Veja um refém. O próprio Wagner acabou de citar. Mas ali seria fundamental para um novo centro. Exato. Eu acho que nós temos aí, hoje, cinco a seis meses de navios atracando. Hoje, onde eles atracam a parte de recepção é boa, mas o local é muito ruim. Você vê ali, eu passo naquela avenida portuária ali, o tempo inteiro, a gente atravessando com mala, carros. Então, também onde está hoje não é o local condizente. Outro problema maior, quando atracam dois, três navios, um embarque feito por ônibus. por fim, ele seria muito melhor. Você tem hotel ali no Valongo, praticamente as moças e os locais ali, você teria hotel... E outra coisa, Eduardo, você teria estacionamento a vontade, porque hoje nós temos muitos estacionamentos, inclusive áreas do centro que não estão sendo utilizadas, poderiam virar estacionamento. Sim. Existiriam, vai, projetos ali de visita a museu, visita a museu do café. Museu Pelé, na cara do gol ali. Está tudo aqui. Então, assim, o Concais indo para trás da alfândega, através de um projeto que o próprio Fabrício falou aqui, a gente estava junto, o Fabrício foi bem pontual, seria fundamental em praticidade de embarque através dos fingers, em comodidade, em acesso, porque, veja, a pessoa, os ônibus, quem chega na cidade, eles chegam por onde? Pelo centro da cidade. Sabe quem está desasmado com isso e está sempre com a gente no programa? Ele foi até, ele é o superintendente do Itroposa Shopping, agora é o executivo do Peralta, o Martinho Polilo, ele disse o seguinte, esse fato do Concais ir ali para o Valongo acontecendo, o grupo Peralta tem total interesse em discutir, se participar, por quê? Eu imagino que o Wagner já está com a cabeça dele pegando fogo, por quê? O shopping ali vai mexer com o quê? Todo o viário. Todo o viário. Só que o grupo diz, estamos à disposição da prefeitura, me parece que está tudo correndo bem. Teve embate com a portuguesa, a portuguesa preferiu uma solução caseira e não uma outra, mas enfim, você imagina o Concais no Valongo, um centro com hotel, um centro com restaurantes, com lojas, e de repente você fala assim, você desce do navio, você tem um shopping a cinco minutos, um shopping moderno. você pode construir casas noturnas que você não tem problema de barulho, você tem ali, além das casas noturnas, restaurantes, aqueles armazéns, que aí já é uma área federal, poderiam virar, por exemplo, como é em Buenos Aires, em Porto Madeiro. E uma discussão, eu fui procurado o nível e Wagner, por empresários do centro, dizendo, pô, a gente tem um problema, quando a gente compra ou aluga um imóvel, não dá para montar nada que não pode mexer. Não é verdade, é claro que tem dificuldade, concordo com vocês aí, mas tem um arquiteto, um engenheiro, dentro do que é obrigatório fazer a manutenção de fachada, porque tombamento ou não, dá para fazer intervenção e não tirar a característica. Edu, veja, você pode investir mantendo a fachada, só que a prefeitura te dá uma isenção de IPTU. Então, você pode investir um dinheiro e ter o retorno desse dinheiro. Tem certas áreas, o Wagner, melhor do que eu pode falar, eu tenho um amigo meu que investiu, ele conseguiu restaurar um prédio antigo e ele tem isenção de IPTU. Eu trouxe cinco empresários ali da região. Isso é fundamental, isso que a prefeitura está fazendo, é fundamental, e eu vou gastar lá quatrocentos, quinhentos, seiscentos mil em uma restauração ou mais, mas eu também vou ter durante um tempo, eu não sei quanto tempo, aí o Wagner pode dizer melhor, eu vou ter uma isenção de IPTU, então eu vou recuperar esse dinheiro. e se nós tivermos um investimento no centro, eu vou te dizer, o centro de Santos, hoje, chama a atenção de muita gente. Eu acredito, por obras, por tudo, seria importante. Sim, é na sua opinião, concordo com você em tudo, com a sua opinião, quero ouvir o Wagner, inclusive mandar um abraço aqui para a Mafalda, a Mafalda está em São Paulo, está lá em Moema, dizendo o seguinte, parabéns bacana pelo assunto, e ela disse assim, realmente, o que o seu convidado disse, ela até falou do cabelo branco, é o nível, tem razão, é um perigo, todos nós aqui, é um perigo atravessar, e ela disse o seguinte, o pai dela foi, é uma pessoa que trabalhou muito com o café, com o retor de café, ela se está aqui, e seria um sonho até da família ver acontecer isso no centro. Ô Wagner, toda essa questão, eu não vou dar palpite, que eu posso falar besteira, jornalista publicitário não é engenheiro e nem arquiteto, eu sei que vocês produzem efeitos, já conversei com as pessoas, uma vez eu conversei com quem, fui com o Glaucus, Glaucus, inclusive, só me trazer o Glaucus no programa, meu amigo urbanista, me parece um cara muito sério também, muito sério, ele dizia, Edu, é o seguinte, dificuldades existem, a gente tem que achar soluções, as soluções, às vezes, estão ali escondidas. Vou te dar um exemplo, em 2011 eu fui ao Rio de Janeiro, em 2011, e eu desci do navio, em passeio com a família, desci do navio, e eu tive que sair da área do porto, para ir em uma farmácia, eu precisava comprar um remédio para minha filha, que ela não estava bem, eu andei pela área da obra, e eles estavam fazendo as obras ali, era decadente, o centro do Rio, até onde eu fui. Continua assim, é, mas aí, melhorou em alguns aspectos, esse trecho que eu caminhei, eu voltei depois, em 2015, quando já tinham feito já várias intervenções, para a Copa do Mundo, o dia do amanhã, o futuro, como arquiteto e urbanista, assim como o meu amigo Glauco, eu fiquei maravilhado, porque eu caminhei por um lugar que eu tive segurança, eu me senti, visualmente mudou tudo que eu tinha de visão, aí eu vou fazer o comentário daquilo que ele fala. Mas aí deixa eu aproveitar, você trouxe alguma ideia para cá, e de repente podia aplicar aqui também? Tudo aquilo que eu vi ali, é possível fazer aqui. Por quê? Porque o projeto resolve, ele tem que ser pensado como um todo. Vamos lá, a gente tem que pensar na solução do porto, o acesso, o sistema viário, tem que pensar na drenagem da cidade, ela não pode deixar de funcionar, porque ela sai no porto, você tem que pensar no sistema de drenagem. E eu estou falando da drenagem, porque chegaram uma época que falam assim, vamos fazer um mergulhão, para apontar todos os veículos, os caminhos para baixo. Mas para você fazer um mergulhão, você precisa cortar as arenagens. Claro. E aí, para fazer isso, você tem que resolver, que elas têm que continuar para o outro lado. Aí você fala, poxa, mas eu posso manter o prédio com a sua fachada? Nós temos que separar as coisas daquilo que é histórico, e aquilo que tem interesse de preservação da fachada. O Nívio acabou de falar, né? Então, pegar exemplos do Rio de Janeiro. Cheguei lá no Rio de Janeiro, peguei o VLT, fui até o aquário. Quando eu disse no aquário, eu fiquei olhando os prédios antigos, poxa, que bonito, tudo conservado, né? Aí, quando você chega perto, a fachada é falsa. É falsa. Não tem nada atrás. Só tem uma estrutura metálica, que suporta aquela fachada, e atrás tem um prédio de cinco, seis andares atrás, que você está usando para comércio, para escritórios. Então, é uma situação que você tem que planejar, você tem que segregar aquilo que é de interesse manter historicamente, e aquilo que é interesse manter só a fachada, preservar a visibilidade daquele local, daquele espaço. Isso tudo é possível. Você concorda comigo? O nosso centro, posso estar falando besteira, mas acho que eu não estou. É muito mais bem resolvido que o centro do Rio de Janeiro. Seria muito mais interessante, acho que... Inclusive, vai lembrar, viu, toda vez que eu falo de história do porto aqui, o pessoal me xinga, o pessoal do Rio de Janeiro já... Eu vi que diminuiu a participação de alguns cariocas lá comigo. Porque eu dizia que muitas das receitas que serviram para edificar o porto do Rio de Janeiro saíram de que porto, Nívio? Santos. Através da TMP, Taxa de Melhoramento de Porto. Santos fazia o recurso... Não só o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Então... Isso na família Guinho, e eu vou mais. Até pouco tempo atrás, acabaram agora, você pagava uma porcentagem sobre os valores para a taxa de melhoramento de portos. Mas que portos? Portos do Nordeste, portos... Nada contra. Eu acho que todos têm direito. Exato. Mas esse dinheiro não era investido no Porto de Santos. Exato. Então, isso que eu achava errado. Era o maior arrecadador e o que tinha a menor parcela de investimento. E não está errado o nível do governo federal entender que se ele quer consolidar cada vez mais o Porto de Santos, que ele também participe disso, que ele venha investir. Mas esse é o grande problema. Não existe investimento federal. Sim, não tem. O VAR acabou de falar. Eu imagino aqui, eu não vou nem... É assim, delicado, mas eu já dei uma batidela de olho aqui. Não tem... Falta dinheiro no ano para fazer isso aqui. Não, o dinheiro já está todo... Não, não. Não falei dinheiro. Faltam dias no ano para fazer isso aqui. No ano não dá. Sim, tem prazos. Eu vou dizer que se trabalhasse de domingo a domingo, o pessoal ia falar assim, voltou a época de escravatura, porque aqui tem obra para mais de metro, como diria o outro. Tem muita coisa, muito bem definido. Estou dando uma olhada aqui. O que vai ser? O processo. Tem tudo. Tem valores, tem tudo. Isso aqui é um tesouro aqui que o VAR... Tudo licitado. Perfeito. Com o nome das empresas, eu vi tudo direitinho. Você não pode fotografar, hein? Não pode. Isso é segredo de... É, não é público, você vai lá, é público. Mas é assim, se o VAR perder isso aqui, ele se perde. Eu não tenho como me lembrar tudo. Não vai lembrar. Agora, eu citei, vamos lá, Concais, de repente, esse ano pinta essa possibilidade. Você tem um shopping novo, que será o modo da região chegando. Você tem uma nova Vila Belmiro. Eu tive a honra de conversar, ainda em vida, com o senhor Walter Torre, entusiasta, e santista. Diga, Wagner. Eu lembrei de uma situação, durante o meu curso de arquitetura e urbanismo, eu lembro que o meu professor, Alfredo, está lá, ele falou um dia o seguinte, se um dia vocês perceberem que um local não tem padaria, ele morreu. É isso. É verdade. Perfeito. Perfeito. E eu estou vendo isso no centro. Se o Manuel não estará por dois, meu amigo, pode deixar que o padaria faz falta. É isso mesmo. Não tem padaria, não tem. Olha, padaria é um termômetro. É um termômetro. Isso era tradicional no centro de centros. Padarias, bares, dá para recompor isso? Dá. E aí, vamos dar um exemplo aqui. Eu não vou fazer uma ilação 100% disso, mas vamos lá. São Vicente. Na época, nós tínhamos o prefeito de São Vicente, Márcio França, e o prefeito de Santos, Beto Mansour. O que fez hoje o atual ministro de portos, aeroportos, Márcio França, ele tinha lá o transporte público que ele criou, que eram as vans, não sei o que lá, e ele entendia que esse transporte supriria. Mas a cidade de Santos, com o prefeito Beto Mansour, entendeu que não seria legal, bacana, recebê-las aqui. Traria problemas de fluxo, de trânsito. A cidade de Santos é uma cidade antiga, tem muito o Viário em vários lugares, o Wagner. O Wagner ia ficar assim, viu, Anívio? Tentando esticar a rua, a largar, e não dá. Não dá. Mas ele tem que fazer isso mesmo. Mas tem que fazer mais. Resumindo. Um dia nós vamos ter que chegar aí. São Vicente investiu lá na época no seu centro comercial, e muita gente que vinha para cá ficou lá. Então, isso também colaborou. Colaborou, sim. Mas pode ser feito o reverso agora, ou o universo. A gente falou aqui de hotel que está abandonado no centro. Pode voltar a tocar aí. Pode ter mais. Pô, a Petrobras. Esquece Petrobras. Petrobras é uma coisa que não foi Santos. Outros pontos tomaram esse golpe. E aí vale lembrar que o atual governo que assumiu fez parte disso. Sim. Eu tenho memória, vocês têm memória. Então, aqui ninguém foi enganado. A gente esperou, investiu na ideia. Mas ninguém foi enganado. A gente se sentiu o seguinte. Deixaram para trás o que poderia ser feito. Agora, o centro de Santos continuou vivendo, a cidade continuou crescendo e continua edificando. Agora, eu quando falei para o Fifi, Fifi, com o shopping, com o novo estádio, o negócio vai deixar você de cabelo em pele. Ele falou, esse é o tipo de desafio que eu gosto. O Wagner, então, não vai nem dormir. Eu penso como urbanista. Eu penso que a gente tem que pensar soluções como urbanista. E dá para pensar em soluções fáceis assim? Só que isso significa dinheiro. Recursos. Lógico, você tem que fazer infraestrutura, alargamento de pista, desapropriações de áreas, de casas, de terrenos. Tudo isso tem que ser observado e calculado. Isso aí é interessante, porque se você voltar no tempo, eu posso dizer que o Porto de Santos, ele teve início em 1892. nós tínhamos somente 260 metros de cais acostados. Olha aí. E o primeiro navio que entrou foi o navio inglês Nasmith. Eu estou falando... Nasmith. Isso, 1832. 1832. 1892, perdão. Hoje, hoje, nós temos uma área aproximada de 7,6 milhões de metros quadrados. E mais, hein? Aproveitando que você está falando... E mais, nós temos 13 quilômetros... Isso, eu queria pedir para ser... Acostáveis. Exato. E mais de 60 berços para os navios atracarem. Então, eu estou te dando isso para você ver como o Porto cresceu. E o Porto com duas margens, né, Nasmith? É, duas margens. E como o Porto cresceu, como a cidade se... O Porto se integrou à cidade. Então, é importante dizer o seguinte, o Porto fica no centro de Santos. Exato. Exato. Então, é importante isso, que seja desenvolvido o centro de Santos. Lembrando que a cidade, na verdade, nasceu lá. E ela veio se esticando e depois de direção à praia. Exatamente. É isso que eu acho que é importante, o Wagner falou bem aqui, que a gente tenha projetos para o centro de Santos. Correto. Que nós tenhamos um desenvolvimento grande em Santos. O que isso traria para a cidade? Duas questões. Geraria emprego. Sim. Geraria emprego. Geraria recursos. Geraria renda. Porque nós temos... Eu até quero fazer um programa com o prefeito Rogério Santos, da qual eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes, até antes de ser eleito, depois de eleito uma vez só. Vamos trazer o prefeito aqui. Por exemplo, nós tivemos... Foi feita a pergunta, acho que foi por o Ribeiro, lá de São Vicente. Tem um novo diretor executivo da GEM? Tem sim. É um ex-policial militar, coronel, que assume a agência metropolitana. É o coronel Luiz Alberto dos Reis, de 72 anos. É um santista, está na GEM. A GEM tem um papel interessante também. Também. Muita gente acha que não serve, mas serve sim. Deveria ter mais dedicação em cima dos assuntos. Exato. Eu acho que ela deveria ganhar um status até maior. Ela é uma interlocutora entre, por exemplo, o município com o governo de estado. Ela está no meio ali, não é isso, Wagner? É isso. E pode ter um papel até maior, quem sabe... Ajudar a desenvolver esses projetos, inclusive. Levá-los ao governo de estado. Porque muitas vezes os municípios não têm recurso para pagar projetos. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Wagner falou tudo. Aí leva aqui, estou com um projeto aqui da cidade de Santos, já totalmente definido, o secretário Wagner está aqui, levo para o secretário estadual, ele, opa, espera aí, isso aqui me interessa, a viabilidade qual é? Esse é o recurso? Esse recurso a gente consegue despender desse recurso. Vamos conversar? Vamos lá. Então, está aí, a GEM é importante. E mais? Também foi feito um pedido aqui por alguns ouvintes, o nosso caderno Porto e Empresas e Negócios, que vai virar um programa só para isso, a respeito do que disse o presidente da praticagem. Ele está de parabéns, viu, gente? Não critique ele, não. Pelo contrário, ele falou uma coisa muito certa, e o nível pode calçar o Wagner também. O presidente da praticagem, o Paulo Fábio de Mello, ele disse o seguinte... Não, é o Fábio de Mello, que é presidente da praticagem do estado de São Paulo, ele falou que o porto atualmente tem 14,5 metros de profundidade. Chegamos a 15. Chegamos a 15. Que é o que recebe os navios com calado para entrarem. Ele acha que hoje a profundidade... Não seria a ideal, mas hoje a melhor, 17 metros. Sim. Daria para trabalho a melhor. Ele está falando, inclusive, de um navio que tem 367 metros de comprimento por 50 de largura. Você imagina que isso aí perdeu direção para na prefeitura. Só tem uma preocupação. Vamos lá. Qual é o efeito que essa dragagem vai causar no canal do estuário e afetar a ponta da praia? É uma pergunta muito importante. Nós temos aí uma perda maciça de areia do canal 6 ao canal 3. E isso tem que ser muito bem apurado e diagnosticado. Quem quer que eu te responda que eu fiz um programa há 10 anos com dois professores da USP que vieram na Santa Cecília TV. Um abraço à família Teixeira, à doutora Silvia, à Lúcia. Belíssima observação. Mas eles dizem o seguinte, toda vez que você remove aqueles sedimentos do canal, quem perde são as praias. Sim. Que elas vão sendo buscadas, essas areias lá. Então, elas acabam saindo, a praia vai encurtar, você vai ter um sedimento que vai voltar para o estuário de alguma forma. Então, uma bela observação dele. Então, vem interessante onde essa dragagem é possível, como ser feita, onde ela ser colocada e mais. Na época foi me dado um contato de um professor, veja onde eu cheguei ali no momento, em Tóquio. Porque o Japão produz efeitos de mar, para quem não sabe, o Japão é formado por mais de 6 mil ilhas. São várias ilhas. Sim, sim. Márias ilhas, 6 mil ilhas. E várias delas têm ali, vamos dizer, muralhas feitas que você não vê embaixo do mar e outras que você vê e outras até que sobem e descem. E esse professor acabou mandando uma mensagem na época que seria a entrada do Porto de Santos, ter que ser feito um trabalho desse sentido, para que a cidade não sofresse até com as enchentes. Sim. Você vê o efeito que está acontecendo no Canal 6. Nós estamos com uma perda maciça de areia. A minha secretaria faz a transposição do Canal 1, Canal 2, por caminhões, removendo a areia do Canal 1 e Canal 2 e levando para o Canal 6. Nós tivemos agora a destruição das muretas do Canal 6. Sim. Tive que abrir um processo lá para a reconstrução das muretas. Fizemos agora de concreto, mas perdemos... Ali uma licitação pode ser emergencial? Ali foi emergencial, porque se eu não arrumasse, a pista ia embora. E estava indo mesmo, estava caindo. Ela ia ser... Bastava vir uma outra ressaca com aquela mureta da forma como estava, que ela ia adentrar por baixo da pista e aí o prejuízo seria muito maior e causando, inclusive, preocupações até com a segurança das pessoas. Um carro passando na avenida e, de repente, surge um buraco e cai dentro. Já que você chegou na ponta da praia, Wagner, né, Onívio, é importante frisar, a solução que foi utilizada para a ponta da praia nessa reforma da ponta da praia é muito questionada, muito citada, mas eu acho que a gente tem que ver os prós e os contras. Quando os prós são áreas que os contras, valem os prós. Isso foi um desafio também, aquela mudança da ponta da praia. Eu acho que funcionou, eu acho que pode ser um modelo. Não precisa ser igual, cada lugar tem a sua classificação de uso. Mas é um desafio positivo. Outras áreas de Santos podem sofrer intervenções naquela maneira que tuja. Houve várias críticas na época pela questão da supressão de estacionamentos, mas eu entendo que aquilo teve ali uma qualidade de visibilidade e de turismo. E mobilidade, né? E de grande interesse, eu adoro aquele trecho, eu gosto de caminhar naquele trecho, ali tem todas as questões históricas que representam ali a cidade naquele ponto, a visibilidade do forte da Barra do outro lado, os monumentos que ficam ali à beira da praia. E ele tem um aspecto muito bacana, né? Eu vejo o pessoal, os turistas gostam muito de ir ali, né? Sim, sim. Quando saem os navios de passageiros, então eu fico bastante satisfeito com o resultado daquilo que eu vejo ali, do que a gente conseguiu com aquela intervenção. Se podem ser prolongados para outras regiões, aí nós vamos ter que analisar a questão da supressão de estacionamentos, que nós temos que ver essa questão. É que eu me recordo, Wagner, até o nível vai lembrar, foi uma determinação, acho que judicial. É uma pena. Por um lado, pode ser, mas nós tivemos, nós tivemos, eu não vou lembrar o ano certo, mas nós tivemos ali uma licitação, nós tivemos uma ocupação daquele trecho por alguns pias, alguns bares que foram montados ali, ficamos repletos de turistas. Eu tenho amigos de vários lugares do Brasil que vinham a Santos, achavam aquilo uma maravilha. Depois, com uma determinação, foi mandando retirar, não podificar. Houve aí uma decadência daquele espaço, até um abandono, eu tinha um deles, mas eu também gostava muito de ficar ali sempre naquela... Eu achei que aquilo foi muito... Mas aquela ocupação tem que ser feita mediante uma licitação. Aquilo tem que ser feito de forma legal. E ordeira, né? E ordeira, né? Não é simplesmente dar uma concessão, tem que ser feito da forma legal. Ô, Varne, a gente daqui a pouco, são 10 horas e 6 minutos, a gente vai ao último intervalo, para o final do programa, com as despedidas. De cabeça, são mais de... 111 obras. 111 obras. São 111 obras para a cidade, já para esse 2023. Olha, Nível, você que atua na área do Espaço da Danilha, mas também tem uma outra visão. Eu só não estou falando aqui das obras que são prediais, que ainda tem as prediais. Não estão nessas... Vamos citar aqui. Só em vias públicas. Só vias. Eu tive aqui a Cíntia, que é moradora de Araraquara, vem muito a Santos, tem apartamento, dizendo assim, está ficando uma maravilha a intervenção do emissário submarino. Realmente. Que é uma outra obra que era muito comentada e pedida. Uma obra que ficou muito bonita. Sim. Eu participo agora com a minha secretaria gestora desse projeto. Isso. Agora a gente vai começar a pista de skate. Olha aí. Que vai ficar muito bonita. Tem dois prédios que estão sendo construídos, que vão ter a questão de sanitários, a questão de atendimento, guarda municipal, todo o centro de operações de comando daquela área. Mas, logicamente, que há o mau uso dos espaços. Exato. A gente percebeu nesses dois finais de semana. E quando inaugurou a fonte, então, eu fiquei muito preocupado. Porque a corrida das pessoas lá foi impressionante. Eu nunca vi tanta gente. Exato. E me choca as situações do tipo como o cara tomar banho de sabonete na fonte. Eu achei um absurdo as pessoas não terem o zelo por aquilo que é público. Exato. Porque não é meu, é para todos. É para todos. É para todos. Como eu lamentei, olha só, isso foi notícia aqui também. Eu passei no domingo, até chovia. E aquele totem ali com o relógio, com propaganda, enrolado no plástico, ia ser quebrado. Quebrado. Aí, arrumaram, no dia que arrumaram, um imbecil, um marginal, foi lá, foi registrado, com martelo e quebrou. Aí, assim, não dá, né, gente? E eu digo que cada um de nós não é esperar pela polícia, pela prefeitura. Eu só vou abonar, porque depois a gente soube que era uma pessoa que ela tinha algum problema mental. Sim, dá para perceber. E aí a pessoa que cuidava dele mandou uma comunicação para a prefeitura de que ia arcar com o prejuízo. Menos mal. Mas também tem outro lado. Se você tem essa pessoa com problema, ela não pode andar com o martelo solto na rua. Sim. E a gente sabe que os problemas, ninguém nasce com problema, por que que é? Então, precisa de tratamento, precisa, vale destacar isso também. E a sorte é que ela bateu no totem. Exato. Imagina se ela pega uma pessoa de idade, alguma coisa e dá uma martelada na cabeça. Exato, podemos ter um... É um risco maior, é um problema maior. Muito grande. Então, a gente até lamenta que essa pessoa, então, seja cuidada da forma devida, mas a gente não pode produzir esses efeitos. E como disse muito bem o Wagner, né? Inclusive, foi feita uma pergunta aqui, vários dias, na verdade, foram feitas essas perguntas, se caberia. E o Wagner vai levar essa sugestão que... Eu vou dizer aqui que não foram duas, três, foram mais de 700 pessoas que mandaram aqui. Eu fiquei contando, passou 705, né? Se dá, Vini, para colocar alguma coisa do Pelé no emissário. Então, essa discussão está acontecendo. Olha aí. O prefeito já sinalizou, inclusive, na imprensa. Existe um projeto para se fazer um monumento em homenagem ao Pelé. Existe um projeto que foi feito pelos Karnemeyer para o Pelé. Esse projeto foi apresentado no site Memória Santista. Você vê esse projeto. Vou procurar e vou mostrar aqui para o nosso monitor. Mas agora o prefeito tinha sinalizado que ia fazer um concurso público. Isso, para arquitetos. E a definição do local. Ainda não temos essa definição. Isso está em discussão. Mas eu acho que merece muito. Concordo. E, razão de monumentos, eu até queria... Eu sou apaixonado pela história de Santos, assim como o prefeito. E eu queria só dar uma informação aí. Nós colocamos aquela placa do navio Kestrel no Canal 5. Não sei se você ficou sabendo. Não, não sabia. Nossa, eu achei muito bacana. Porque a gente teve a ideia de fazer uma imagem 3D. Isso eu vi, da imagem que aumentou. E, nossa, virou... A placa está lá agora, então. E vamos pensar nisso em outras situações. Você soube que chamou atenção em vários pontos do planeta. Não só aqui, não. Sim, eu fiquei sabendo. Muita gente comentando. Foi uma ideia muito interessante. Uma conversa minha com o prefeito e o Sérgio Williams, que é o historiador. E aí, nesse bate-papo sobre história de Santos, a gente resolveu fazer algumas situações desse tipo. Olha, bacana demais. Parabéns, então, quem participou. Parabéns, Vago, para o presidente do prefeito, ao Sérgio Williams. Também, a gente publicou e falou, e até mandei para Berendiscal uma foto também, do navio Recreio, que foi parar na praia também. E muita gente de fora comentou. Caramba, eu era criança, eu vi esse navio lá na época. Hoje já não... Então, quer dizer, Santos tem muitas histórias. Tem que ser preservada de qualquer maneira. A gente vai a um rápido intervalo. Antes, só passando a notícia aqui, que foi perguntada, se o jogador Wallace já foi preso. Não. O jogo era... Para quem não sabe, o Wallace do vôlei cometeu um... Vamos dizer, um ato falho considerável e poderia até ser um crime. Até porque a AGU, após o jogador Wallace, da Seleção Brasileira de vôlei, ele é jogador da Seleção, não está mais na Seleção. Ele fez um post contra o presidente Lula. Ele disse que daria tiros no presidente Lula. Então, ele incentivou violência. Ontem ele se retratou, fez um vídeo, pediu mil desculpas. Diz que não era bem o que ele queria falar. Bom, falou. A caca estava feita. Agora vai responder pelo que fez. Porque a gente teve episódio do Distrito Federal e não precisa dar exemplo maior do que esse. Não dá para ficar incitando violência. A gente já vamos ao intervalo e a volta para vocês, do ótimo programa de hoje aqui com os nossos convidados e com as várias participações. Eu peço perdão se eu ficar passando todos aqui. Os nossos convidados vão falar, mas eu respondo vocês. Participação também do Alcides Catarino. Bom dia a todos, bom programa. Bom dia, bom dia. E também o Vilarinho, né? O Vilarinho em Santos, na Praia do Embaré, dizendo parabéns pelo programa. E se vai ter muitas obras aí por parte da Prefeitura para as avenidas principais, as artérias. O Wagner responde antes de ir embora. Um abraço, Vilarinho. Antes de comprar, forte Vistoria. Antes de vender, forte Vistoria. Mas o veicular, forte Vistoria. Para não se arrepender, forte Vistoria. 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistoria. Atendemos toda a baixada. Forte Vistoria. Forte Vistoria.com.br. Ou ligue. 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas. Com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Mecânica Helio Mar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional. Perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 10 horas e 16 minutos, já estouramos o programa em 16 minutos, tudo que é bom acaba uma hora, né? Infelizmente o programa de hoje vai ter que ficar por aqui, mas é sempre uma honra receber os convidados de extremo nível, que falam de... Tem muitos assuntos, eu teria que fazer um programa aqui mais ou menos do tamanho da relação aqui do secretário bairro, mas não dá, né? Ele voltará, se Deus quiser, em outras oportunidades para falar, obras vão acontecer. Não vou deixar o nosso ouvinte que pediu, só em relação às artérias principais, ele falou, As principais avenidas têm programação de obras aqui em Santos, porque são tão utilizadas pela população e pelos turistas. Então, as que estão já definidas, por exemplo, o Canal 1 teve um impeditivo por um questionamento do Tribunal de Contas, o Tribunal já mandou já a solicitação de alteração do edital, nós vamos analisar essa solicitação, e dali para frente a gente vai poder prosseguir com o processo licitatório para definir qual é a empresa que vai ser a vencedora. Nós temos um trecho da Rangel Pestana, entre Ana Costa e a Valdemar Leão, que está péssimo, que é em frente ali o Arena Santos, então nós vamos pavimentar aquela via também. Outras vias estão sendo já pontuadas, além de... nós já temos 99 ruas já definidas de pavimentação. Mas as artérias a gente vai pontuar agora com o novo recurso que o prefeito já me sinalizou, que está vindo para a abertura de licitações. Então nós temos aí uma nova sinalização de verbas, tem análises que estão sendo feitas pela equipe de engenharia em questão da Avenida da Praia, em questão da Ana Costa, porque só no ano passado a Ana Costa foi asfaltada em alguns trechos, não foram em toda a extensão. Tem a Afonso Pena, que tem um problema muito sério da questão do esgoto, principalmente ali entre o Canal 5 e a curva lá da Praça da Aparecida, tem um trecho que vocês já devem ter visto ali com várias vezes afundamentos. Achava-se que era a nossa drenagem, depois nós fomos descobrir que o esgoto que passa embaixo da nossa drenagem estava afetando aquilo tudo, a Sabés vai ter que intervir naquilo lá. Então são várias obras aí que nós estamos já pontuados, são 99 vias que já estão pontuadas, tem avenidas de grande percurso, Canal 2, Canal 1, com questionamentos já em discussão com o tribunal, e a gente vai liberar isso tudo e vamos dar prosseguimento. Então vocês podem ter certeza que aquilo tudo que a gente, como vocês, somos munícipes, a gente também anda de carro, os secretários, o prefeito... Estou evitando, estou andando mais a pé e voltando a andar de bicicleta. Mas a gente também percebe, quando a gente anda de carro, que tem que ir arrumar. O Cássio e mais 50, ele falou que tem um grupo de 50 acompanhando o programa aqui, o Cássio, obrigado, ele fala aqui de várias academias, o pessoal da bike, das pedaladas que se unem para pedalar, se teremos mais ciclovias na cidade de Santos, eles estão sentindo falta. Há um planejamento para isso, quem cuida disso é meu amigo, o arquiteto Glaucus. É o Glaucus, não é? É o Glaucus, que é urbanista, e sim, tem um planejamento para isso, de prosseguimento de novas ciclavias, mas, na verdade, a gente precisa recuperar algumas que a gente já tem. A Fonso Pena é uma. A Fonso Pena é uma que está no pacote nosso de intervenção. Quando você falou, a Fonso Pena, já lembrei, sinto que o Wagner ficará bastante tempo pensando na Fonso Pena para dar solução para tudo. Wagner, olha, saúde... Achei de montanhazinhas. É, tem, tem, mas também contar com a ajuda de Deus vale a pena. Saúde, 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 2023, com muito trabalho, mas tendo a possibilidade de realizar as obras. Santos merece a cidade, que é aprazível, e a gente quer dar qualidade de vida para quem mora aqui. Eu primeiro penso em quem mora aqui, depois eu penso naqueles que vêm nos conhecer, visitar, sejam bem recebidos, mas primeiro quem mora aqui, quem trabalha aqui. Sucesso na sua secretaria, sei dessa reformulação administrativa, mais trabalho. A equipe, eu sei que também não aumentou, só aumentou o trabalho. Na equipe teve alguns aumentos, o prefeito fez a liberação de novos engenheiros, tem engenheiros agrônomos, engenheiros civis e alguns arquitetos. Então, a gente está melhorando a equipe, mas logicamente que essa turma nova, quando entra, ela ainda tem que passar por um período de adaptação, de treinamento. E, logicamente, a equipe mais antiga, que é a mais... Eu tenho aí um grupo que me ajuda muito, são ex-secretários, inclusive, que trabalham comigo, e eles me ajudam muito. E o trabalho de todos é coordenado pelo prefeito, então, o que eu posso te falar? Agradeço a oportunidade de estar aqui, representar aqui a prefeitura, porque eu sou apaixonado por essas... Sim, a gente sabe disso, sabe disso, e quem é apaixonado sofre mais. Enquanto não sai aquela obra, ele fica sofrendo junto. Então, parabéns pelo trabalho. Nível, obrigado pela minha presença, você que está em um setor importantíssimo, boa parte do nosso PIB escoa pelo Porto de Santos, mas não dá para tratar o Porto sem tratar a cidade. E é esse histórico que fala que o Porto está de costas para a cidade, a estratégia de costas para o Porto é balela. Ambos têm que dar as mãos, têm que se ajudar. Acredito, não precisa ser igual, pode ser até melhor. Por que a Argentina tem o Porto Madeira, não podemos ter alguma coisa igual ou melhor? Vamos aqui para o nosso Nordeste, nós já temos também. Então, é acreditar, né, Unívio, que as cargas, que o Porto pode crescer, que vocês, despachantes andoneiros, que a logística, que todo lado modal, que é ferroviário, que é rodoviário principalmente, não possa crescer, que o nosso centro não volte a crescer mais ainda, e que vocês continuem trazendo as cargas aqui e mandando muitas cargas do Brasil para fora também. Isso é importante. E friso, 96% dos processos de importação e exportação são feitos por despachante andoneiro, porque conhecem toda a sistemática do Porto, conhecem de legislação. Costumo dizer que o despachante andoneiro é advogado, é técnico, é... Isso dito pela Receita Federal, não somos nós que temos esse número. Esse número é a Receita Federal, essa porcentagem. Exato. 96%. Nós somos responsáveis por agilizar a liberação de mercadorias. Sim. Isso bate diretamente no custo do produto. E melhorou muito, né, Unívio? Sim. Hoje, com os novos processos que a Receita Federal desenvolveu, com a nossa participação, eu fui várias vezes à Brasília... E com o fundamental, o papel do despachante andoneiro. É, eu vou te dar só um exemplo, tá? A declaração de exportação, que antigamente era a guia de exportação, ela continha 90 informações que nós, despachantes, precisávamos dar do processo. Hoje, com a DUI, que é a declaração única de exportação, esse número caiu para 30. Olha aí. E nós participamos disso. Hoje, quando você faz uma declaração de exportação, se a empresa já é uma empresa conhecida da Receita Federal, em 30, 40 minutos, essa mercadoria está liberada para exportação. Que maravilha. A importação demora um pouco mais, porque, lógico, nós temos regras de segurança, nós temos escândalos, mas, mesmo assim, o Porto de Santos atinge, chega muito perto da qualidade de serviços de um porto chamado Rotterdam. Nossa, que fica na Holanda e é um exemplo. Então, por que nós precisamos escoar essas cargas bem? Nós precisamos, da retroária que nós chamamos, e é importante o que o Wagner falou, nós precisamos que esses caminhões passem pela cidade, entrem na cidade caminhões, trens, de uma forma a não prejudicar a cidade, não prejudicar o bom fluxo de carros da cidade, e que também eles tenham uma agilidade, que eles tenham condições de trafegar rápido, sem problemas, porque isso só tem a crescer na nossa cidade. Então, é importante que se diga isso. Nós participamos diretamente do Porto, porque somos responsáveis pela liberação dessas mercadorias. Somos responsáveis pela agilização de entrada e saída desses produtos. Isso é fundamental. Quando um empresário vem no Brasil investir, ele quer saber quanto tempo ele vai perder uma mercadoria no Porto, se ele tem custo, se ele não tem custo. E nós calculamos tudo isso para ele. Por isso que o nosso Porto vem crescendo. E vem crescendo por quê? Porque é um conjunto de obras. Nós temos os armadores, agentes de carga, terminais, seguradoras, despachantes aduaneiros, então, todos trabalhando em conjunto, se conversando e buscando soluções, tenho certeza que esse porto não será somente o maior da América Latina. Nós temos muito a crescer. Exato. Nós temos uma área privilegiada. Eu, há um tempo atrás, fiz um estudo detalhado de portos, e nós estávamos na 42ª, 43ª colocação. Mas, ouvindo você falar isso, ouvindo e lendo alguns especialistas, é exatamente isso. Nós podemos crescer e muito a passos largos, e crescendo, e nós estarmos entre os 10 maiores portos do planeta. Se nós tivermos um bom entendimento entre união, Estado, cidade, município, eu acredito, e boa vontade, deixar a política de lado e vamos investir aqui, vamos pensar no país, eu vou dizer uma coisa, esse porto tem muito a crescer. inclusive na área de turismo. Nós podemos, como você citou, Porto Madeira, nós podemos trazer turistas, trazer uma receita muito grande para o município, para o Estado e para a própria União. Bem aproveitável, a cidade tem muito a lucrar. O turismo ainda é uma fatia pequena, perto do que a Prefeitura pode arrecadar, se chegar a essa excelência. Mas nós vamos trabalhar muito, vamos falar bastante, discutir, cobrar de quem tem que cobrar, e principalmente focar na União. Se o governo federal tiver essa atenção, esse cuidado, normalmente o município faz a sua lição de casa. Fica a dependência, muitas vezes, de algumas obras do Estado e também da União. Porque, na verdade, a União é a maior arrecadadora, ela só fica com a sua boca aberta, esperando vir a arrecadação. E os municípios é que têm que fazer investimento, principalmente, para todas as áreas. Mas, Eduardo, diga, diga. Hoje, com o Márcio, como ministro, com o Pierre Domoni, com o próprio Tarcísio, eu acredito que deva... Essa é a minha fé. Nós temos tudo para, nesses próximos quatro anos, desenvolvermos muito mais o nosso porto. São pessoas da região, são pessoas da cidade. O Tarcísio não, mas ele esteve várias vezes aqui, sabe dos problemas e sabe da importância do país. Olha, eu tenho uma visão para encerrar. Espero que a política seja colocada de lado. Exato. Na reunião, à mesa, partidos fiquem de lado, discussões de lado e apenas os assuntos principais. Mas um Concais mais moderno, indo para um local que acho que venha a ir humanado com a cidade, mais apropriado, vai fazer o centro da cidade crescer. Uma nova arena para o Santos. Vai dar um trabalho danado, o Wagner sabe, mas vai ser de muito bom grado, não só para a cidade, mas para a região. Esse novo shopping que está chegando, o Martim esteve conosco recentemente, me fez o convite para ir lá conhecer de novo o projeto, algumas atorações, nós vamos lá fazer essa visita, tomar esse café. Não tenho dúvida nenhuma que Santos, não que muda de patamar, sobe, agrega ao seu patamar de uma cidade das mais conhecidas do mundo, e não só pelo futebol, não só pelo porto, mas pela qualidade de vida que pode oferecer. Por ser uma cidade que, geograficamente, não é muito grande, não é, Wagner? Mas ela pode alcançar esse status pela sua qualidade, pelo que ela oferece à sua população, que é aquele que vem morar, trabalhar. A pandemia trouxe muita gente para vir morar aqui para trabalhar. Pessoas que vieram trabalhar em home office, que acabaram comprando unidades habitacionais aqui para ficar. Então, a gente torce muito isso. Obrigado, Nívio, obrigado, Vaga, obrigado, Virgínia. A gente estourou o tempo mesmo. Já meia hora, mas foi válido sim. Fica com Deus, amanhã tem mais ponto a ponto, ao vivo para você de Santos, para todo o planeta. Tchau.